Conseguimos um furo de reportagem exclusivo, estamos na cozinha da casa de Paolo com nada mais nada menos que o seu Paulo Jeremia, sócio fundador da casa de Paolo no Rio Grande do Sul E ele vai se conduzir por um turismo aqui na cozinha do de Paolo Conseguimos um furo de reportagem exclusivo, estamos na cozinha da casa de Paolo com nada mais nada menos que o seu Paulo Jeremia, sócio fundador da casa de Paolo no Rio Grande do Sul E ele vai se conduzir por um turismo aqui na cozinha do de Paolo Isso Isso, vamos conhecer então aonde se faz Você prepara os alimentos, né? E principalmente o galeto, né? O galeto é o primo canto que é o nosso principal prato, né? E na verdade ele iniciou nos anos 60 na Serra Gaúcha E é um galetinho de 500 gramas, né? Onde eu vou mostrar pra vocês como é que se tempera de um dia pro outro E que ele é assado sempre na brasa, né? O importante é realmente que tenha um tempero, um capricho especial pra que ele fique suculente por dentro e por fora, com aquela coisa maravilhosa pra comer Pelo que eu sei, vocês tem um sistema bem rigoroso pra que o galeto aqui não sobe, vale e receita exatamente igual ao da Serra, exatamente igual ao do alfador? Nós trabalhamos com... Nós trabalhamos com o sistema que é nutricionista, mas nós temos uma escola que padroniza Porque todas as marcas que são utilizadas, vai ter o mesmo resultado E o galeto é o mesmo fornecedor e a mesma receita, né? Então são treinados todos os filasqueiros a fazer exatamente igual É por isso que meu tio é muito capricho, precisa da monta que saia tudo igual Porque é muito delicado pra mim Ele é muito... Ele tem todo dia pra sempre um procedimento aonde ele seja incorreto Eu vou pedir pra revelar o segredo do queijinho Ah, o queijinho... Que é o meu favorito O queijinho, ó... Eu vou colocar dentro agora O queijinho ele pode botar aqui Eu vou acrescentar na opção desse aqui É que a gente tem certo isso Tem pra ver queijinho, né? É? É maravilhoso 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 Então, o galeto ele é 500g Ele vem assim da granja A gente recebe ele Tira ele pra fora E faz o tratamento dele, né? Ó, a gente corta as patinhas Pra ele ficar mais elegante, né? A gente corta as pontinhas E esse galeto tá muito bonito, né? A gente abre ele ao meio Depois tira um piaçozinho E aí... Se faltar alguém aqui um dia, o senhor está destruindo uma boa Sabe que eu trabalhava um tempo de garção E junto eu temperava e assava galeto nos anos 80, né? Aqui o galeto e fale pô E ele tá voltadinho, né? Nós fizemos camadas Sempre virada pra cima assim, né? São camadas Que recebe então O sal O sal Recebe todos esses temperos que se fala É a sal, a majorana, a cebola Alecrim Alho Depois de todo o tapete uma camada Aí nós passamos a colocar um azeite, né? Azeite pra ele ir E nós devemos o sal com cerveja Com uma cerveja Com uma cerveja E depois então Deixa ele de 12 a 24 horas Todo mexido, marinando E... No... No momento que vai espetar Como agora já tava fazendo aqui, ó Vai colocar o espeto ele sempre assim Se coloca vinho branco E mistura Porque daí o vinho branco vai defumar E se coloca só no fim Porque é uma maneira do galeto ficar mais suculento Então ele vai ter que ficar colocando de fora E manter o suculento Na hora da salta Nós temos a velocidade da rotação E faz o que? Ele vai ter, olha, em dois sentidos, ó Então quando eu troco aqui Eu mantenho o suco dele Porque daí ele vai inverter o sentido Ele fazia no sentido Agora ele inverta E aí como ele vai invertir O suco sempre permanece mais dentro Porque ele vai voltar, né? Sim E esse então É uma velocidade Pra ele também não ficar muito E o galeto Quando der um fogo no braço A planta assim O fogo forte Ele começa mais forte O fogo pode levantar E quando ele aceita assim O fogo de cinco minutos Meia hora Ele vai ficar pronto Ó Então O galeto é isso E o queijinho Temos aqui então, né? A Kay, né? Nossa nutricionista Que ela vai explicar Como vai fazer o creme, né? Simbolicamente É nóis E vai demonstrar Como vai fritar o queijinho A massinha A massinha então A gente faz com farinha Cerveja Sal O fermento E... Isso, peraí O queijinho A gente corta ele mais ou menos De um centímetro Mais ou menos assim Quadradinho Porque mais ou menos Ele tem que estar O mesmo padrão Não pode ser muito grosso Não, ele não derrete Não pode ser muito fino Então ele estoura a massa A massa pessoal tá muito fina na história Aqui a gente envolve o queijo A massa E larga na pintadeira Com a gordura de zero de grau Aqui mesmo Ela fala Quando os paolo É um produto De mais que foi criado 100% do paolo Ele nasceu Não, ele é como Junto com Uma cozinheira do cenário Ela fazia esse creme Que mergulhava uma massinha na seira E os comerciantes não podiam E no começo ela falavam Como é que ela fez O queijo Como é que ela fez fazer o queijo queijo na hora e tal, começamos a discutir de tudo o que é que tu fala lá na feira com aquele queijinho. Aí ela me falou, ó, vergonha uma massinha e se nós vergonha um queijo aqui nasceu no Egito de Paola num momento assim. Vergonha o queijo na massinha e fazemos. Aí então escorre ele, tira as faras que fica do ladinho e a gente larga ou de rodízio ou pra prato. Normalmente a gente baixa, ele baixa o concedor pra ficar com o parede. E abre, ele abre, ele abre, ele abre. Já vai dar uma espiradinha, dá pra ver como se fica o ideal. Ele tem que estar atrevidando. É, o puxadinho, essa aí. Isso aí. A gente, a condicionistas trocam todos os dias, todos os produtos que a gente sabe, mas ele, assim, é um produto pra montar. A gente pode fazer pré em dia de muito movimento, mas a gente sempre serve ele na hora. Quer produção? Claro, eu adoro esses negócios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música O rodízio aqui na casa de Paulo sempre começa com a sopa de capa-leite Depois tem salário de radite com bacon, salário de maionese e salário de folhas verdes Aquela ali que a gente nem gostou, não arrumou o foco, mas não volta pra rir Peraí, você falou da maionese? Não, falou da salada de folhas verdes Ah, desculpa A de maionese não sobrou Depois tem o galeta primucanta, a polenta na chapa que é aquela bruscolada E o queijinho adoré que se viram que é sensacional, né? Depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de massa e mais 4, 5, 6, 7 molhos Vocês podem pedir todas essas opções, combinações, do jeito que quiser, à vontade, tudo incluído E por último, 3 opções de sobremesa Seagú com creme, pudim de leite condensado e ambrosia Também pode comer qualquer um dos 3, liberar da vontade, repetir, quantas vezes quiser Tudo isso sai por R$75,00 por pessoa, tá bom? Crianças até 12 anos, de 7 a 12 anos, R$35,50, tá bom? Alguma dúvida? Me perguntem e eu respondo E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tour que a gente fez aqui na Edpaolo E convidamos as pessoas pra virem conhecer, né Paolo? Ah, então assim, aqui no Curbom Válido, então, né? Nós temos as duas opções, né? Tanto os pratos expressos como o R$35,00, né? Todos os dias e horário bem longo, tá? E estacionamento, recoberto, tudo Toda a conveniência do shopping Uma boa conveniência e o mesmo padrão, né? A qualidade de todos os dias pra outro Então isso que é importante A gente tem esse dia a dia, assim, de ter as pessoas alegres, felizes a receber Mas que tenham ter uma boa experiência como ter nos outros de Paolo, tá bem? Tá certo, agora deixa pro pessoal, assim, se inscrevam no canal Se inscrevam no canal e veem o Proveno de Paolo Isso aí, tchau, tchau